Estamos agora aqui com o fato, com a presença do senhor Antônio Ancioli, proprietário do Finerai. Senhor Antônio Ancioli, o senhor poderia contar em detalhes o que aconteceu no dia 8 de maio de 2011 quando o senhor foi vítima de violência aqui em Chá de Alagoas? No dia 8 de maio, que é o dia das mães, um dia de domingo, eu saí de casa para apanhar o almoço, que ia ser o almoço de nossa família, já que nesses dias comemorativos e restaurantes da cidade ficam muito lotados e eu costumo sempre ficar em casa para evitar entrar em filhos. Então eu fui a um restaurante apanhar o almoço e levar para casa onde estava na minha casa no momento, porque eu, minha mulher, meu genro, minha filha e minha netinha, o genro e filha e netinha estavam morando comigo. Ao apanhar os dois pratos, os dois travessos de um risoto e levar para casa, eu cheguei em casa, ao entrar no elevador de serviço, eu me deparei com o senhor Antônio Silva Sampaio de Melo, com quem eu já tinha tido uma divergência anterior, e ele ia passar por mim, dá uns três ou quatro passos, se afastando, me ofendeu, me chamando de filho da puta, e saiu do meu campo de visão. E eu coloquei as duas travessas de risoto no chão e me dirigi a ele, que eu iria interpelá-lo, porque ele estava me fingindo. Ao dobrar a esquina, ele já se encontrava com uma pistola 380 na mão e apontou para mim, e o meu rosto mudou para mim, eu tentei bater com a mão, baixar essa pistola que ele ia atirar em mim, e ele começou a atirar, um dos tiros passou entre meus dedos aqui, atingiu o meu abdômen, e ele continuou atirando. E descarregou a pistola toda, só parou de atirar, como não tinha mais nenhuma bala. Um dos tiros, eu não sei se foi o segundo, o terceiro, o quarto, não sei, atingiu minha perna direita, e por ser ele está utilizando projetos de ponta-oca, ou atingiu o osso da perna direita, esmigalhou, tanto a tíbia, quanto a fibra, partindo minha perna em dois, eu caí deitado. E ele continuou atirando comigo, deitado no chão. Quantos tiros ele deu eu, deitado no chão, não sei dizer. Eu tenho dito que ele tinha dado 13 tiros em mim, eu dizia que ele deu 13 tiros, porque a pistola estava 13, 12 tiros, 12 projetos no pente e um na agulha. Mas só foram encontrados 10 cápsulas de projetos no chão. Então, se não foram 13 e perderam-se 3 cápsulas, podem ter sido 10, porque ele só tinha 10 balas na pistola, isso só quem sabe é ele, não sou eu. Mas o fato é que, pelo menos 10 tiros ele deu, dos quais 8 me atingiram. E atingiram na perna direita, na coxa direita, na coxa esquerda, 3 no abdômen. Por conta disso, eu passei por 15 cirurgias, sendo 5 cirurgias de abertura do abdômen. Passei por 6 cirurgias, a retirada de pedra no mim, que começaram a surgir como efeito colateral da perna do intestino, porque eu perdi 3 metros e meio de intestino, eu tive 18 perfurações no intestino, eu tive choque, um choque que, por falta de sangue, me acabou com o meu sistema renal, hoje eu só tenho 30% da minha função renal, e tenho hérnia, enfim, eu diria que resisti, estou vivo hoje, conversando, contando a história de vocês, por uma série de razões, para aqueles que acreditam, diz que foi Deus que não quis, para aqueles que não acreditam, e que são fatalistas, eu diria que não era meu dia de morrer, está certo? Mas também eu digo que foi porque eu estava com um preparo físico muito bom, eu estava com uma pessoa, que eu era um atleta, e essa condição física foi quem fez com que eu resistisse, eu recebi 3 litros e pouco de transfusão de sangue, porque eu perdi muito sangue, tanto que tive o choque nefroide, e fui removido para Recife, fiz a primeira operação, fiz aqui, todas as outras eu fiz em Recife, menos as do RIM, retirada de cálculo renal, também eu fiz aqui em Mazeu. Ele, portanto, fugiu, batidou e fugiu, se apresentou depois, e foi julgado agora, no dia 25 de novembro, foi considerado pelo júri popular, culpado, de obsídio, tentado, com duas qualificadoras, e uma agravante. agravante é a minha idade, que quando ele fez isso, eu já tinha mais de 60 anos, eu ia fazer 66 anos, e as duas qualificadoras foi motivo fútil, e 6 anos, chance de defesa. Foi condenado a 12 anos, eu diria 12 anos, no nosso Brasil, a nossa lei é uma graça, ele foi condenado a 18, mas na mesma hora é perdoado de um terço da pena. Condenado a 18, mas que não é 18, na mesma hora que de óbito, está condenado a 18, mas perdoado em 6. Então, no fim, resultou com uma pena de 12 anos, e dois meses, e fechado. E o juiz, de ofício, depois de ter ouvido todos os depoimentos, inclusive, dele, achou por bem decretar a prisão dele, de ofício, ele está preso no quartel do povo bombeiro de Maceió, já que ele tem a carteira da UAB. Vejam o que eu disse, que ele tem a carteira da UAB. Ele é aqui de Alagoas, ele estudou aqui em Alagoas, ele mora aqui em Alagoas, mas a UAB dele, ele tirou na Paraíba. Então, ele tem essa carteira, e diz que é advogado militante. Está agora, com recurso de apelação, e com um pedido de habeas corpus, com o liminar, que já foi negada a liminar. Vai ser julgado o médico do habeas corpus, como também está sendo julgado, vai ser julgado a apelação. Isso é o que eu posso lhe contar. O senhor se sente justiçado em relação a essa pena de 12 anos? Se ele for e cumprir os 12 anos, sem dúvida que eu entenderia. Só não entenderia, só não sentiria, só não me sentiria confortável se ele cumprisse em prisão especial. Então, isso não me deixaria confortável. porque eu acho que independente de ter sido eu a vítima, eu acho que uma pessoa dá 12 tiros ou 10 tiros, o que demonstra demais o interesse dele de matar, eu não estou morto não foi por falta de vontade dele. Exato. Porque, então, a pessoa que faz isso, a pessoa que demonstra essa intenção de matar, essa sanha assassina de um cidadão idoso, pai de família, por motivo banal e por ter, a inimizade ter sido provocada, começada por ele, por ele ser provocador, por ele ser mentiroso, por ele ser covarde, por ele ser arrogante, e todos esses adjetivos qualificativos que eu estou usando, eu posso provar pelos depoimentos que ele deu, onde nos depoimentos ele demonstra que é arrogante. Arrogante é o ponto de dizer ao juiz e repetir durante o júri popular, que se tinha alguém que merecia receber a indenização financeira ou pecuniária, era ele, pelo inconveniente que ele tinha sofrido, e não eu, eu diria, o inconveniente que eu fiz ele passar por não ter morrido. O indivíduo que é capaz de dizer isso, demonstra um nível de arrogância que, para mim, chega no limite, não pode chegar mais que isso. o indivíduo que repete diversas vezes que ao se encontrar comigo, ele olhava para mim e se acovardava. E eu digo, se acovardava de quê? O que era que ele se acovardava? Eu o ameaçava? E essa pergunta foi feita pelo juízo, ele respondeu que não, eu nunca ameacei. Eu simplesmente olhava para ele. E ele se acovardava. Então, ele se acovardava e deixava de fazer alguma coisa, porque se acovardar é isso, você deixar de fazer alguma coisa é porque não teve coragem. Você não faz determinado ato, não pratica um ato e você não tem coragem. Qual é o ato que ele queria praticar e que não teve coragem nessas vezes que se encontrou comigo? E eu diria, o ato era me matar, porque ele tinha o que ele achava que era o motivo, ele tinha os meios que ele estava com a arma de posse dele nessas vezes, só não teve a coragem de fazer nesses encontros. Portanto, ele se acovardava. E ele disse isso. Ele é mentiroso, porque ele disse que atirou em mim porque eu joguei a bandeja de risoto nas costas dele. Não tinha um caroço de arroz no chão. As testemunhas, depois, as pessoas pegaram a bandeja, a travessa de arroz para entregar a minha família, testemunharam isso. Absolutamente, eu não joguei essa... A mãe dele, ao dar a declaração, consta no inquérito, diz que ele, ao ser indagado pelo pai, por ter feito o índice, ele era doido, a mãe dele disse que ele respondeu, este homem deu na minha cara. então está claro que este indivíduo é covarde, é um indivíduo vingativo, este indivíduo é arrogante. Este indivíduo é provocador. É provocador por quê? Ele só se referia à minha esposa como a concubina dele. Ele foi, no testemunho dado em juízo, na presença do juízo, ele foi apresentado a certidão de casamento de minha certidão de casamento e ele repetiu algumas vezes isso, concubina, mulher, esposa, porque ele preferia continuar provocando. E é tão provocador que no dia do julgamento do júri popular, na frente do júri, na frente da, na frente da, 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 do juiz, ele se referiu a mim como um gorila albino, porque eu uso barba, ele se referiu a mim por gorila albino, que é mais uma vez provocando. Então, um indivíduo que é essas coisas todas, mentiroso, provocador, eu acho que tem que ser mantido a parte da sociedade. E mais, eu acho, como disse o assistente da acusação do professor que, nitidamente, o indivíduo desse não recebeu em casa a educação que o coibisse, que o inibisse de praticar certo tipo de coisa. E quando? A família não dá a educação. Quando o colégio, a escola, que é outro ponto, que se pode, outro local, que se pode esperar, isso daí não consegue dar a educação, se faz necessário que o Estado através do sistema de justiça dê um limite e uma punição ao indivíduo como esse. Ele tem que aprender que ele não é melhor do que ninguém. Que ele se julga melhor. Então, eu diria que para isso era preciso que ele sofresse uma punição exemplar. Eu fui condenado a pagar alguma indenização ao senhor. Veja só, eu, é uma boa pergunta isso e é uma boa história interessante. Eu entrei com uma ação cível onde eu reclamava danos morais, danos materiais, danos estéticos e ele foi condenado a me pagar oitocentos e poucos mil reais. só que parme esse indivíduo que contratou dois dos mais famosos e mais caros advogados criminais do Estado. Quais foram eles? Elton Alberto e Raimundo Palmeira e equipes. Esse indivíduo que é advogado criminalista porque ele se apresentou no julgamento como advogado dele. mas contratou dois outros muito caros. Esse indivíduo que tem irmã e sobrinho como advogado mas contratou o Elton Alberto Raimundo Palmeira na ação cível onde eu reclamo a indenização ele declarou que não tem um tostão para pagar. Ele declarou que não tem nada. Ele declarou que não tem conta no banco. Ele declarou nem imposto de renda paga. Então e mais ele declarou isso utilizando outro escritório de advocacia que não é nem Raimundo Palmeira e sua equipe nem Elton Roberto e sua equipe nem ele nem irmã dele nem ninguém que contratou outro do escritório. E aí eu faço a pergunta todo esse pessoal será que está trabalhando para ele pro bono? Será? Porque ele não tem dinheiro para pagar nada. Ele não tem dinheiro para ao ser largado pelo juiz se eles me procuraram ou procuraram minha família para oferecer alguma compensação que eles são donos de uma rede de farmácia que ele se apresenta no processo criminal ele se apresenta como advogado militante se apresenta como empresário do ramo de medicamento e se apresenta como negociante de gado no outro lado ele se apresenta como um indivíduo que nem declaração de imposto ainda faz eu diria que me lembra muito uma cantiga de roda quando eu era criança que eu ouvia contatos que se dizia eu sou rico 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 de marré 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 no criminal e eu sou pobre 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 de marré de ser é no cível ou seja é um indivíduo que mais uma vez demonstra que só quer levar vantagem em tudo que está acima das leis e está acima das enfim não tem freios o indivíduo para ele não foi ensinado isso então hoje ele foi condenado está recusando tinha sido condenado liminarmente de me pagar mensalmente uma importância para fazer frente a medicação que eu uso que ainda hoje eu uso porque só para sua informação eu vou mostrar o que eu tenho de mão eu vivo isso está aqui na minha mão é uma medicação chamada intestino muito conhecida também como como é que chama eu nem me lembro outro nome isso é muito usado para diarreia as pessoas tomam como é não ele é o nome mais comum está me faltando muito bem as pessoas tomam um desse quando tem diarreia eu tomo de 6 a 8 por dia eu tomo de 6 a 8 por dia eu tomo a medicação para no formato cálculo linal enfim eu tomo uma série de medicações todo dia e ele foi condenado para me dar uma determinada importância para eu pudesse comprar isso aí ele não fez aí ele foi então ele foi colocado uma multa diária que ele deveria pagar se não cumprisse a determinação judicial ele não pagou essa multa diária já transitou em julgado hoje e estamos na fase de execução ele agora está conseguindo eliminar uma desembargadora que suspende a execução com a alegação de que a decisão eliminar no processo o processo não tinha ainda tido a decisão de mérito e por não ter tido mérito ainda ele não podia executá-lo na eliminar das abstraentes que é como se chama essas multas mais uma vez eles mentiram porque quando eles entraram com isso a decisão de mérito já tinha sido dada ele já foi condenado no mérito primeiro real então nós estamos mostrando isso na desembargadora que deu a eliminar esperamos que frente aos dados ela reconsidere e vamos partir para a execução de um indivíduo que diz que absolutamente não tem nada não tem o carro no nome dele não tem uma propriedade não tem uma conta no banco não tem coisa nenhuma e é segundo declarações dele próprio no processo criminal advogado militante na direito empresarial direito criminal empresário do ramo de desmedicação negociante de gato mas de um lado não tem nada para pagar mas tem dinheiro para pagar advogado mesmo sendo advogado dos melhores advogados dos melhores advogados e eu digo eu digo isso ao meu advogado que é o assistente da acusação que ele não foi contratado também porque eu cheguei antes que o meu advogado é doutor fragoso que são ditos três luminários do direito penal de alagoas fragoso o elto e raimundo palmeira eu digo que ele não contratou os três porque eu já tinha contratado fragoso então o indivíduo que contrata isso tudo para continuar ele quer continuar impune não tem dinheiro para pagar me dar uma multa que iria fazer com que eu comprasse a medicação que eu vivo gastando até hoje por conta de uma atitude três jogada e monstruosa de um indivíduo quais são as últimas palavras para o povo de Alagoas em relação a sua vida hoje o que você está passando e o que você espera da justiça alagoana veja só eu diria o seguinte que eu costumo fazer uma distinção entre a justiça como nós chamamos a justiça e a nossa religião a justiça de Alagoas está seguindo o curso e eu diria que até o presente momento ela tem seguido o curso natural o curso correto um pouco lenta talvez eu digo talvez que a gente sabe qual é o grau de assoberbamento de trabalho que existe e aí vem a minha crítica não a justiça mas sim aqueles que fazem a lei e que por que fazem a lei esse sobrecarga de trabalho daqueles que fazem a justiça promotores procuradores juízes desembargadores é causada pelo número excessivo de recursos que a nossa lei permite que a nossa lei dá chance de se levar a última instância as instâncias e das instâncias o direito que diz que é o direito de defesa mas só se dá o direito de defesa aquele que já é acusado de ter praticado um crime e eu pergunto esse indivíduo que está usando esse direito de defesa até o limite máximo qual foi o direito de defesa que ele deu a mim na hora que ele estava atirando em mim qual foi o direito de defesa que eu tive então as nossas leis não contemplam isso isso deveria ser contemplado então as nossas leis o nosso sistema penal tem que ser revisto tem que acabar com essa quantidade absurda de de recursos tem que acabar com o uso e a prática de se torcer a verdade de se mentir em busca de defesa de um indivíduo que nitidamente é um assassino então eu diria que isso não vai competir a justiça de Alagoas isso é uma coisa que compete àqueles que fazem as nossas leis porque o juiz regra geral em sua grande maioria quase que em sua totalidade tem tem aplicado as leis eu não vou dizer 100% porque como disse eu acho que foi o Stanilau ponto preto disse toda unanimidade é boa eu não quero dizer que é unânime mas que a grande maioria tem sim e se eu não acreditasse nessa justiça eu não estaria estudando direito muito obrigado de nada